O papel caneta riscou o meu pai Ah, isso, muito bem A gente teve que fazer muito bem Parabéns, acho que umas 10 vezes Cadê? Cruza as pernas pro papai ver Não, ali, ó Vai lá na mesinha Vai lá na mesinha Ah, você vai sentar? Cruza as pernas A pai não dá pra cruzar as pernas não Cruza as pernas, filha Calma Uma coisa de cada vez O ato da Bocha Suárez O ato tinha se estendido demais Eles ficaram na cadeia O ato era um dos diretores Do setor de provindas da URB Deolive